Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Weekly Vlog. Hoje é quarta-feira, eu sei que começo os Weekly Vlogs à terça, mas eu ontem não fiz nada de especial, só fiquei aqui a gravar o vídeo que saiu ontem. Por isso, se ainda não viram esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho para vocês irem lá ver e comentem lá no vídeo, ou aqui em baixo, tanto faz, se vocês gostam daquele tipo de thumbnail, que é a foto de capa do vídeo, e se gostam que eu coloque uma música baixinho por trás, uma música ambiente, para não ser só eu a falar, a falar, a falar, porque realmente eu ontem tentei diferenciar a thumbnail, tentei realmente dar assim, pôr assim uma música que desse com a onda do vídeo, porque eu devo confessar que não estava nada confiante com aquele vídeo, aliás, eu estive assim de não o publicar, mas eu pensei, não, mais vale feito do que perfeito, e então eu publiquei o vídeo, não quer dizer que ele esteja mal, ou que não esteja bem feito, ou whatever. Eu simplesmente acho que é ingrato estar a contar uma storytime, que para mim, relembrando, foi um dia com tanta adrenalina, com tanta coisa, e ser só eu a falar ali durante 10 minutos, acho que falta sempre passar alguma energia, ou assim qualquer coisa, não sei, mas eu tentei então dar essa caprichada na edição, e melhorar assim na thumbnail. Por isso, quero saber a vossa opinião, e já agora, não liguei ao meu aspecto de pinto molhado, mas eu tomei o banho há pouco tempo, e então contem-me como é que foi o vosso fim de semana, o que é que fizeram, eu devo confessar que o meu fim de semana foi passado a editar o weekly vlog, que vocês tanto gostaram, a série Diamonds, aquele weekly vlog deu cabo da minha cabeça, porque os clipes não estavam a carregar muito bem, e então eu pensei, será que é pelo tempo do vídeo? Será que é pelo tempo dos clipes? Mas não, os clipes tinham um minuto, um minuto e meio por aí, o maior tinha 18 minutos, mas nada de especial. Então eu só tinha de fazer uma coisa, era fechar tudo e reiniciar o computador, mas não, eu esperei, eu esperei, eu deixei o computador ligado de sábado para domingo para carregar, mas realmente quando vi no domingo que aquilo não estava a carregar, fechei tudo, reiniciei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aquilo carregou num instante, consegui editar finalmente o vídeo, e vocês gostaram muito do weekly vlog da semana passada, muito obrigado por todo o carinho e apoio nas vossas palavras, nos vossos comentários, fico mesmo agradecido e feliz por terem gostado, por isso estamos aqui para mais um weekly vlog, para mais uma semana produtiva, como vocês podem ver, eu já estou vestido, estou assim com a pele branquinha, porque estive a tratar dela, e vou mostrar-vos o que é que eu utilizei. E então, o primeiro produto que eu tenho utilizado, eu devo confessar que para mim era estranho utilizar diariamente, porque para mim tinha apenas funcionalidade numa estação, que é o protetor solar, eu achava que o protetor solar era só para ir para a praia, só no verão, etc, e nunca me passou pela cabeça que realmente, precisamos de protetor solar todos os dias, porque estamos expostos à luz solar, às raios UV, mesmo que esteja a chover, ou que o tempo esteja nublado, o sol está lá e está a mandar raios para a nossa pele, por isso nós precisamos de proteger, também estamos expostos à luz artificial, à luz de telemóveis, de iPads e tudo e mais alguma coisa. Então, eu influenciado por outras youtubers, comprei este protetor solar da Eucerin, ele é de fator 50, é este aqui, e eu tenho gostado imenso, porque ele dá assim um blur à pele, fica com um aspecto, como se tivesse um filtro, aliás, o primeiro dia que eu utilizei, estava de férias e estava a voltar para casa, e a minha irmã olhou para mim e perguntou-me, Estás com base na cara, e eu, não, é só o meu protetor solar, porque realmente a pele fica super, fica com aquele aspecto de blur mesmo, como se estivéssemos com o filtro. E então, eu passo um bocadinho, não preciso de exagerar, esta brancura toda não é de protetor solar, como é óbvio, eu puxo-a um bocadinho, e depois venho com o meu querido, vocês já estão fartos de saber, que é o meu Cicalfate da Avene, eu amo este creme, mais um tubo que está a acabar, e já tenho ali outro, para repor o estoque, porque realmente, eu gosto imenso deste creme, porque ele deixa mesmo a pele com um toque de hidratação, macia e tudo mais, que é o que eu preciso, porque a minha pele é seca, e então eu gosto sempre de passar a mão, e sentir a pele macia, como se tivesse pele rabinho de bebê, por isso, foram estes dois produtos que eu utilizei, e agora vou-vos mostrar o meu look, porque eu não disse para onde é que eu ia, basicamente, eu vou visitar uma escola de condução, a ver se consigo inscrever-me numa, porque eu estou há mais de um ano, a tentar tirar a carta de condução, e não consigo, porque eu preciso tirar a carta, preciso ter uma carta adaptada, preciso ter um carro adaptado, e as escolas de condução adaptadas, aqui na minha zona, não têm carros adaptados, portanto, não sei de que adaptação é que eles falam, quando fazem as publicidades, mas então, vou visitar uma escola, para ver se consigo inscrever-me nela, e então, bora lá ver o look de hoje. Bem, e este é o look, eu estou com este blusão, de eco-pel, vá, de pele falsa, da Pull&Bear, ele já é super antigo, tem para aí, 3, 4 anos, ou mais, não sei, vocês sabem que eu sou péssimo, a dizer datas das coisas, estou com esta camisola aqui, que ela diz, now or never, e ela é da Zara, se não estou em erro, estas calças, assim, que vocês também já estão carecas de ver, é da Pull&Bear, e claro, que estou com as minhas, fila, do costume, porque são as únicas sapatilhas pretas, que eu tenho de momento, só, depois só tenho, estas brancas, que, precisam urgentemente, ser limpas, mas, eu honestamente, prefiro sapatilhas pretas, porque dão com tudo, e é isto, nós já nos falamos, por isso, até já. Bem, mudança de planos, eu ia almoçar, ao café dos meus pais, e, afinal, vou almoçar por casa, e então, vou aproveitar, vou-vos mostrar, o que é que vai ser o meu almoço, porque, foi algo que eu fiz ontem, por isso, vou-vos explicar, como é que eu fiz, porque já está feito, vou só acabar de preparar, e vou almoçar, e então, partilho com vocês. Então, o que é que nós temos aqui? Temos hambúrguer, de lentilha, e batata doce. Então, como é que eu fiz, os hambúrgueres? Eles aqui, só estão, a acabar de ser feitos. Basicamente, vocês, cozem as lentilhas, podem cozer, a quantidade que quiserem, porque podem depois, ou comer as lentilhas, assim, soltas, com um acompanhamento, ou então, congelam, para fazer outra receita. Então, cozem as lentilhas, cozem a batata doce, a receita é, uma chávina de lentilhas, para duas batatas doces médias, depois de terem, os dois ingredientes cozidos, fazem como se fosse um puré, amassam tudo, e aqui por cima, o que tem, o que tem, são sementes de sésamo, e podem fazer no forno, que era como a receita dizia, a 180 graus, durante 15 minutos, de cada lado, eu optei por fazer na frigideira, porque não sei trabalhar com o forno, nunca fiz nada no forno, então, assim, para mim, é mais seguro, e ficam com uma receita, vegana, sem carne, sem peixe, whatever, e podem acompanhar, com o que quiserem, eu ainda vou ver, se vou fazer com arroz, ou outra coisa, e já mostro, o resultado final. Bem, e este é o resultado final, ficaram inteiros, não ficaram inteiros, ficaram bonitos, é, mas, o importante é agora, ir provar, e ver se isto está bom, e rezar para que sim, mas, quando foi o que se arranjou, se calhar, se tivessem sido feitos no forno, como dizia a receita, se calhar, tinham ficado inteiros, mais bonitos, não sei, porque, agora, é ir aprendendo, foi a primeira vez que fiz, por isso, já, agora, bom apetite para vocês, vão almoçar, mas, bom apetite para mim. Olá, Diamond, sejam bem-vindos, a mais um dia do Weekly Vlog, hoje é quinta-feira, e eu ontem, sei que não vos disse mais nada, não falei mais com vocês, mas, basicamente, eu fui à escola de condução, o senhor ainda me pôs, dentro de um carro, minúsculo, que era para ver, se eu conseguia fazer assim, ao pé, para mudar do acelerador, para o travão, e, depois, mandou-nos ir ao médico, para o médico passar o atestado, e, nós, ainda fui ao café dos meus pais, lanchar alguma coisa, e depois fomos, chegamos lá, às seis da tarde, saímos de lá, já passava das dez e meia, passamos lá, tipo, quatro horas, à espera, o médico, supostamente, começava a consulta, às seis, chegou, eram sete e qualquer coisa, sete e vinte, sete e quarenta, por aí, e, depois, aquilo, nós éramos uma vaga, haviam consultas marcadas, então, ele ia chamando, uma consulta, uma vaga, uma consulta, uma vaga, então, estávamos ali à espera, eu estava tão saturado, só me apetia, vir embora, cagar para o atestado, e vir-me embora, porque foi uma seca terrível, mas pronto, já tenho atestado, agora é só inscrever-me na escola de condução, e ver como é que corre, porque não é, temos de ver como é que tudo vai correr, mas, basicamente, foi isto que aconteceu, e depois eu já não tinha cabeça para gravar para vocês, já estava cheio de sono, super cansado, com dores de cabeça, etc, e tal, então, aqui estou eu, acabei agora de sair do banho, e estou aqui, a fazer horas para almoçar, já são, meio dia e meio, por aí, e por enquanto é isto, vocês já sabem, hoje é dia da senhora das limpezas vir aqui, por isso, não sei se vou fazer algo de especial, vou-me pôr a par da novela que não vi ontem, de vários programas, para aproveitar o tempo, que aqui vou ficar, sentado no sofá, por isso, se eu fizer alguma coisa de interessante, eu comunico, e mostro-vos tudo aqui. e aí, Amém. 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 Bem, e são agora 5 da tarde ou próximo das 5 da tarde e a senhora das limpezas foi-se em memória agora. Eu estive neste tempo que ela esteve cá, estive a ver televisão, depois subi cá para cima para ela limpar o piso de baixo e pus-me a organizar a minha maquilhagem, ou a tentar organizar, porque sinceramente preciso mais de acrílicos para conseguir deixar de ter maquilhagem enfiada em caixas e gavetas e mais gavetas, por isso foi que eu estive a fazer isto tudo porque a minha prima me pediu maquilhagem emprestada para um casamento, já está aqui tudo separado e nos entretantes tenho aqui um saquinho de maquilhagem que foi tipo a minha maquilhagem de princípio que é da City Colors e tenho aqui um BB Cream, tenho aqui um verniz rosa-choque, tenho este trio de sombras, enfim, tenho isto que não sei se dei de fora ou se dei a alguém porque eles estão bons, o prazo já passou, o prazo da embalagem, mas os produtos não cheiram a mofo, não têm nenhum cheiro estranho nem nada, por isso ainda estão usáveis e eu nunca os usei na verdade, por isso é pena deitar fora e então eu vou-vos mostrar como é que ficou esta organização, não ficou nada de especial mas já me ajudou bastante a libertar espaço das gavetas, por isso eu vou-vos mostrar. então aqui está a tal caixa onde eu tenho a minha maquilhagem guardada e aqui está o acrílico mas aqui na caixa estava toda uma confusão e eu tirei todos os vernizes que aqui estavam e vou-vos mostrar, coloquei aqui, não liguei a desarrumação da gaveta mas coloquei todos os vernizes aqui para ser mais fácil estarem bem arrumados e então aqui pode parecer confuso mas eu entendo-me, deste lado tenho todas as minhas bases algumas estão a acabar, tipo esta, esta, a da Candice Bernice, não tem nada estas duas, não sei porque as tenho, são as minhas primeiras bases a sério, são da Kiko que eu adoro e eu tenho estes dois tons mas já acabaram tenho aqui Fix Plus, basicamente esta parte aqui é de pele tenho aqui mais uma base que é da Make Up For Ever tenho pestanas postiças aqui metidas, mais pestanas postiças tenho este pó da Avon que adorava experimentar mas ainda não encontrei a solução perfeita para conseguir abrir isto e depois tenho aqui um pó compacto da Candice Bernice só que primeiro é muito escuro, depois eles farolou-se todo da primeira vez e então nunca mais usei, tenho aqui um iluminador da Kiko e aqui tenho alguns produtos, tenho, a maior parte disto é falso mas tenho a Holiday Collection da Kylie, Shade and Light Cream Contour tenho aqui uma paletinha de olhos, aqui que não consigo tirar mas que é aquela colorida da Douglas e eu já estou a desarrumar isto tudo tenho mais uma Holiday Collection isto, isto, isto e esta paleta são falsas, são daquela história que eu comprei maquilhagem do Instagram que era falsa e então a caixa está completa e agora deixem-me virar a luz para aqui tudo cheio de pó mas pronto aqui tem então os acrílicos que eu estou a precisar de mais isto está a montes de jeito para eu ter os batons todos aqui, aqui está um pincel porque eu perdi um dos batons e era o meu preferido que é sempre que eu usava toda a gente me perguntava aqui atrás, ai aqui atrás tenho lápis de olhos, lápis, lápis, vários lápis aqui tenho os meus pincéis antigos, precisam todos de ser lavados então este que é o que eu faço, o contorno em creme, precisa de ser lavado urgentemente aqui tenho produtos de sobrancelhas e tenho uma máscara de pestanas que é o que eu uso aqui tenho o pó da Huda, trio da Candice Bernice, mais um pincel aqui perdido e ah, também tenho aqui um pincel super antigo que era da minha irmã e depois, nesta primeira gaveta está uma mistura entre coisas de olhos aqui e temos aqui iluminador, temos a paleta da Anastácia por baixo que não vos consigo mostrar, que é o contorno e assim em pó e aqui tenho todas as sombras, ou maior parte das sombras soltas tenho da Kiko, aqui por baixo também são da Kiko tenho esta coisa que de vez em quando uso para preparar o olho tenho as duas sombras da Candice Bernice que estou sempre a usar tenho aqui este corretor da Candice Bernice que está mesmo nos primórdios da sua morte tenho aqui duas paletas da Kiko Milano a de baixo é de sobrancelhas e esta é de rosto também já não tem nada, só tem blush e iluminador que eu não gosto e na gaveta de baixo temos, isto com uma mão não é fácil temos aqui, não consigo abrir mais malta, desculpem temos aqui batons, temos os glosses da Primark temos aqui batom falso da Kylie Jenner temos aqui batons da Candice Bernice estes dois temos aqui esta caneta de sobrancelhas da Kiko Milano que só tem já o iluminador por isso vamos usar o iluminador para acabar o produto e pronto, aqui é lápis de olhos aqui também é lápis de olhos esta paleta de sobrancelhas e aqui tenho as minhas paletas de olhos aqui é Neutral Eyeshadow aqui é uma paleta de bronzers da Kiko aqui e depois temos o da Beauty e é isto assim e pronto foi esta a arrumação que eu fiz e agora vou lanchar vou continuar a ver os meus vídeos no Youtube e nós já falamos e nós já falamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do Weekly Vlog. Hoje é sexta-feira e como puderam ver pela timelapse e como podem constatar pela minha cara, eu já me acolhei e fiz aqui uma gambiarra para ficar com um mega ponytail. E então, já tentei gravar um vídeo, mas que não estava a correr nada bem, porque há vídeos mais profundos que nós queremos mesmo fazê-los, mas que realmente é muito difícil deles passarem de cá de dentro para cá para fora, especialmente quando são vídeos de opiniões e vídeos mais profundos. Então, não estava a correr nada bem, então eu decidi parar de gravar, pôr a câmera a carregar, que também estava a ficar sem bateria, e vim relaxar aqui para a sala, vim almoçar e ainda bem que eu fiz, porque quando li a televisão, vi as horas e já são quase duas da tarde. Já agora não são duas da tarde, então vou almoçar, vou relaxar aqui um bocadinho e depois volto para tentar realmente gravar o vídeo, porque quero ficar com alguns vídeos já gravados, para começar a entrar no ritmo, porque senão nunca tenho vídeos certos, por isso é isto. Vou-vos mostrar o que é que eu vou almoçar, não é nada de especial, by the way, mas eu almoço-vos na mesma, não sei se vocês gostam de saber o que é que eu almoço, mas este é o meu almoço massa, massa cozida, que a minha mãe fez ontem com cogumelos, acabaram os cogumelos e ficou só a massa. Este hambúrguer é hambúrguer de espinafres, que a minha mãe compra no talho, acho eu, e esta coisa verde aqui são picles, que eu amo, sou louco por picles. Então, juntei aqui um bocadinho, por isso vou manjar e já falo com vocês. Bem, e eu nem sei que horas são agora, mas eu acabei agora de gravar o tal vídeo que queria gravar, queria ter gravado mais, queria, mas a luz já se foi, e eu não tenho softboxes nem nada, por isso vai ter de ficar para amanhã ou para outro dia ou o resto dos vídeos, mas eu estou cansado, estou farto desta maquilhagem, por isso vou-me desmaquilhar e vou partilhar tudo aqui com vocês, por isso eu começo sempre por usar água micelar e eu uso a cap por causa que a minha mãe compra. E esta é aqui da BBOT Care Sensitiv 3N1 Micelar Water. E é isto, e basicamente eu pego numa compressa destas a aguinha. E eu gosto de começar sempre por desmaquilhar os olhos, porque é sempre aquela... Não sei porquê, malta, simplesmente começo pelos olhos, pressiono e vou-me assajando um pouco para tirar a máscara e tudo mais. E metade do olho já foi. Bem, eu sempre quis fazer isto, aqui está, metade do rosto desmaquilhado, sem nada, sequinho, sem maquilhagem, para um lado ainda com maquilhagem, cheio de maquilhagem. Eu sei que não dá para ver muito bem por causa da luz, mas agora vou desmaquilhar este lado e já falo com vocês. E aqui está, rosto já limpo, e eu devo confessar que muito tempo eu fazia isto e achava que estava feito, mas não está, portanto eu agora vou lavar a minha cara com esta espuma de limpeza da Nutro Effect, sabe? que tive sido complexo e basicamente há uma espuma de limpeza de cara. Eu vou limpar a cara e já volto para o próximo passo. Bem, e eu com esta cara pareço um louco, mas vou passar para o próximo passo. E eu não faço sempre isto, mas ultimamente tenho voltado a fazer, que é esfoliação, e vou usar este esfoliador daqui também da Nutro Effect, e vou lavar mais uma vez o rosto. Estão-me a ver? Sai sempre maquilhagem. Por isso é que é sempre bom limpar, usar vários produtos para limpar o rosto, porque sai sempre alguma coisa. E agora, para revigorar a pele, não é? Depois de tantas horas de maquilhagem, vou usar esta máscara aqui da Planet Spa da Avon. Bom, ela basicamente é uma marca purificante de argila. Isto está em francês e em inglês, e eu não sei dizer os ingredientes, mas ela fica realmente como uma máscara de argila, por isso bora lá. Amém. 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 E enquanto consigo ainda falar com vocês, porque a máscara ainda não secou, quando começar a secar, eu nem vou conseguir mexer a cara, mas eu vou dar este dia de hoje, de sexta-feira, por encerrado. Mas vemo-nos amanhã com mais um dia, mais um ensaio de teatro. Por isso, fiquem bem e para vocês é já, já, já. Para mim, é daqui a algumas horas, por isso nós já nos voltamos a falar. Olá Diamond, sejam bem-vindos a mais um dia do Weekly Vlog. Hoje é sábado, último dia do Weekly e eu já acordei, já tomei banho, como podem constatar, pelo cabelo molhado, já me vesti, estou pronto para ir para o ensaio de teatro. Por isso, vou-vos mostrar o look e bora lá partir para mais um ensaio. Bem, e este é o look de hoje. Estou com este blusão de ganga preto da Bershka. Já o usei aqui, vocês já o viram. Estou com esta camisola lisa, vermelha, para dar com estas calças que também têm a lista vermelha aqui de lado. E são da Zara, a camisola acho que é da H&M ou da Poole, não sei. Mas acho que tenho quase a certeza que é a H&M. E vocês tentem lá adivinhar que sapatilhas é que eu estou a usar. Quem quiser acertar, ganha uma quantidade de juízo que já devia ter, porque é claro que eu estou com as minhas filas do costume, as pretas. E este é então o look do dia. E bora lá. O que é isso? Não durma! Ok? Se este ali não fala para ela, não fala para ela. O que é isso? O que é isso? Durma! Chama a atenção. O único que não seja um personagem que a gente vai ter. O que é isso? Bem, e são agora 5 da tarde, a manhã de ensaio já terminou. Eu já fui almoçar o café dos meus pais e estava aqui em casa já há algum tempo. Estive a adicionar os clipes desta manhã no weekly vlog de hoje. Falta só colocar este aqui, por isso eu vou dar esta semana por encerrada. Esperem-me se que tenham gostado de mais um weekly vlog. Esta semana partilhei coisas diferentes com vocês. Eu saí a meio da semana, apesar de não ter mostrado muito para aqui. Mas mostrei-vos as arrumações de maquilhagem, mostrei mais o que é que eu comi. Mostrei mais um dia de gravações, mais um dia de ensaios. Tudo para vos agradar. Por isso, também não se esqueçam, é verdade, não se esqueçam de comentar aqui em baixo o que é que queriam que eu partilhasse mais aqui nos weekly vlogs, que eu posso não estar a partilhar por não achar interessante. E vocês até achem que ficava giro, por isso eu quero saber a vossa opinião toda aqui em baixo. E nós no teatro estamos já com peça escolhida. Óbvio que eu não vos vou dizer qual é para deixar suspanse. Mas já está tudo pronto. Estamos só a fazer alterações no texto para jogar com as personagens que a peça exige, com o número de personagens que nós temos. E depois já podemos ir ensaiar para cima do palco, que eu gosto tanto. É muito mais rítmico, é muito mais envolvente e emocionante ensaiar em cima de um palco do que naquela rodinha à volta da mesa, como vocês veem estes últimos tempos aqui nos weekly vlogs. Por isso, eu vou voltar para as edições. Eu espero imenso realmente que vocês tenham gostado deste weekly vlog. Por isso, se gostaram, é claro, deixem o vosso like. Se tu és novo por aqui, muito bem-vindo. Se ainda não sabes o meu nome, o meu nome é Skyler, é muito prazer. E se não quiseres perder mais nenhum conteúdo aqui do canal, basta subscrever-se aqui em baixo e ativa também o sininho das notificações. Porque assim, sempre que eu colocar um vídeo novo, tu vais ser a primeira a ver e a ficar a par de todas as novidades. E é isto por hoje. Nós vemos-nos já já daqui a nada para mais um weekly vlog, para mais uma semana cheia de partilhas com vocês. Por isso, um mega beijinho e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho